A segunda guerra mundial em ação na Europa, o Brasil envia do porto do Rio de Janeiro para a Itália em 2 de julho de 1944 o primeiro escalão de embarque com 5.379 pracinhas a bordo do navio americano com destino a Nápoles. Foram 15 dias em alto mar. Eles chegaram lá em 16 de julho para fazer frente ao inimigo nazifascista. A tropa estava composta de oficiais e soldados, capelões, serviços de saúde, correspondentes de guerra, correio, fotógrafos e outros serviços. Entre eles estavam alguns heróis da nossa região. Posteriormente foram enviados mais 4 escalões, num total de 25.334 militares. Tombaram na campanha da Itália um total de 465 de seus integrantes. A FEB permaneceu na Itália durante 458 dias, sendo 239 dias em extremo combate. Lembramos que desde o ano de 1944 até os dias de hoje, estiveram morando no Vale do Itapucu um total de 96 veteranos. E atualmente, três ainda encontram-se em nosso meio. São eles, Sr. Walter Carlos Hertel, Sr. João Apolinário Fransner e Sr. João Rodolfo Hauke. E a esses heróis saudamos com uma grande salva de palmas. Senhoras e senhores, como forma de externar nosso respeito e admiração aos soldados da FEB que lutaram em defesa da liberdade e da democracia de nosso país e que acabaram deixando suas vidas em combate na Itália, será feito nesse momento o translado de uma coroa de flores que será depositada junto ao monumento. Para proceder esse ato, convidamos os senhores Lauro Freire, Prefeito de Guaramirim, juntamente com os veteranos, Sr. João Rodolfo... Walter Carlos Hertel e Sr. João Rodolfo Hauke. Convidamos também, respeitosamente, o Tenente Coronel Dantas para proceder esse ato, retirando a coroa de flores e trazendo até o monumento. Uma salva de palmas então.